Boa tarde, Marcela! Eu me chamo Abner Rodrigo do Churrei do Rei. Hoje vai ter uma sobremesa para acompanhar o seu churrasco, que é o nosso sorvete de queijo com calda de goiabada. Assiste aí! Bom, pessoal, como vocês sabem, um churrasco não é só churrasco, não é só carne, né? Então, temos acompanhamentos, temos sobremesas, e hoje vamos ensinar uma sobremesa que a gente usa no nosso buffet, nos nossos eventos, que é o nosso sorvete de queijo de casa. Artesanal, você vai fazer na sua casa com apenas um liquidificador e cinco ingredientes. É muito simples, e vamos começar aqui, ó. Uma caixa de 400 gramas de leite condensado, duas caixinhas de 200 gramas, que dá a mesma proporção de creme de leite, 400 gramas de creme de cheese e 400 gramas de requeijão culinário, tá? Forneável é o que vende normalmente em bisnagas. Então, vocês prezem por sempre produtos de qualidade. E aqui é muito simples, a gente vai pegar um liquidificador normal de cozinha, vamos jogar tudo dentro. Vamos começar aqui com creme de leite. Leite condensado. Creme de cheese. E por último, o requeijão. A goiabada tá aqui, pessoal, mas eu vou usar ela só no final pra finalizar nossa receita, tá bom? Vou botar aqui o requeijão agora. Pronto, pessoal, depois de ter juntado tudo aqui no liquidificador, a gente fecha direitinho. Tampou? Vamos lá. Bom, pessoal, depois de bater o nosso sorvete aqui de queijo na nossa massa, temos que deixar ela bem homogênea, tá? Pra não ficar nenhum gosto sobressalente sem estar misturado. Então, vamos tirar aqui do nosso liquidificador. Vou pegar uma cubazinha aqui, inox, pra botar. Tá aqui, ó. Vou levar ele agora pro congelador. Não tem horário certo. Quando ele estiver congelado, estiver duro o suficiente pra você fazer as bolinhas, já tá pronto pra servir. Vou pegar aqui e já já a gente tá de volta. Bom, pessoal, como vocês viram, o sorvete ficou pronto. Viram a textura como ele ficou e montamos aqui no nosso prato pra servir. Vou fazer uma apresentação com bolo de rolo na brasa, com parmesãozinho derretido em cima e vou finalizar a nossa goiabada pra gente ver como é que fica, beleza? Beleza? Bom, pessoal, tá aqui o nosso sorvete de queijo com a goiabadazinha por cima e pra acompanhar o bolinho de rolo na brasa também, com queijo parmesão, capa preta. E é só se deliciar e até a próxima dica. Valeu!